Má, vamos lá acabar isso aqui? Escuta, dá pra vocês fazerem a gentileza de vir aqui ajudar? Tá difícil, né? Estamos sentados, vocês já chegaram, já chamei. Vamos? Pode ser? A zona que tá esse escritório. Senta aí, cadeirinha. Eu posso ir colocando as balinhas inteiras. Pode, vocês duas vão colocando balinhas. Vocês precisam entender que assim, hoje até o final do dia, tipo 5 da tarde, você tem que estar pronto. Má, você viu onde tem mais esse? Não, não vi. Pergunta pra Elisa. A Elisa não tá aqui. Tem uma caixa. Tem uma caixa. Tem uma caixa. Tem... É difícil, né? É difícil, né? Eu botei a caixa pra cá. Quer ver? Aqui, ó. Porque a gente não sabe procurar a caixa. Achou a caixa? Eu quero conversar com vocês sobre os convites da Ju. Tá. Deixa eu te falar uma coisa. Por que que tá escrito em Azumarinho? Estão todos escritos em Azumarinho? O convite não é Azumarinho? Não, o convite não é Azumarinho. Estou tendo um semi-infarto. O convite é Fendi. Por que que ela escreveu em Azumarinho? Falei pra ela escrever em Azumarinho. Você jura por Deus? Juro. Será que eu fiz errado? Com certeza. Não, mas aqui dentro tá Azumarinho. Olha. Calma. Calma, porque tá escrito em Azumarinho. Deixa eu pegar aqui na... Na coisa. Espera um minuto. Tá bom. Tô respirando. Quando a Ju me fala que as letras do convite não eram Azumarinho, eu entro em pânico. A gente não consegue refazer tantos convites desse jeito. Meu nível de estresse bate lá no alto. Preciso resolver essa situação. O que que eu faço? Calma, vou buscar. Calma. Me dá um frio no coração e eu falo, meu Deus, o que que eu vou fazer? Mas eu não posso transparecer o meu desespero também pra ele. Quem? Você? Jamais. Você fica. Vocês ficam. Onde é? Ninguém vai. Ninguém vai. Ninguém vai. Eu vou. Amar vai. Entra essa chave. Amar vai. Ninguém vai. Onde tá? Então vem comigo que eu vou te mostrar. A gente tá prestes a voar de balão. Eu acho que a Stephanie vai adorar a novidade. Pensei de fazer uma surpresa pra ela aqui nesse lugar especial que ninguém nunca veio e eu acho que ela vai adorar. Cadê a selfie? Cadê a selfie? Cadê a selfie? Dá a selfie. E aí? Oi. Oi. Ei. Eu vou numa cestinha. Carol, vem comigo. Meu Deus do céu. Eu tô numa cestinha. Olha, tá subindo. Ninguém se mexe. Ninguém precisa de mexer. Eu tô em pânico. Por que você tá em pânico? Por quê? Porque tá subindo. Hã? Eu passei de balão. Acho que devia ser tranquilo, né? Mas pra mim não foi. Ai. Eu só conseguia ficar pensando, estou dentro de um cestinho, tipo super alto e meu Deus. Não faria de novo. Não. Não, não. Definitivamente é não. Todas aqui, por favor, quero fazer um anúncio. O motivo deste passeio hoje foi a contratação e a efetivação sua. Eu achava que era só um passeio de balão, né? Acabei de ser surpreendida. Não sabia, não tinha ideia que ia ser contratada. Foi uma surpresa pra mim. Mas, Elton! Muito bem, meninas. Chegamos aqui no nosso lugar de treino. Oi, Mari. Tudo bom? Tudo bem. Tudo bem. Carol, Maíra, Jaque, Rê. Dá uma olhada nessa sala, ver o que espera vocês, os brinquedinhos. Tranquilo, um circuito de força, de resistência. A gente sai de uma estação, vai pra outra. Todo mundo vai suar, vai se divertir e vai valer super a pena. Eu nem sei o que é um circuito. Eu nem sei o que a gente tá fazendo aqui direito. Contando comigo. Cinco, quatro, três, dois, valendo! Força, força. Pense, força. Vai, a dor é rapidinho. Depois você vai poder descansar. Sem rir, força. Continua. Isso. Continua com o braço. O braço ajuda. É só comer docinho, não é viver, não. Achei, assim, super difícil quando ela me coloca num jump. Não sei se eu consigo fazer isso todos os dias. Uma vez por semana, ok. Em minha opinião, eu mudaria a sua cerimônia toda lá pra baixo. Entrei em cinco sites de previsão, falei com Mariana, com todo mundo. Tá, tipo, limpo o céu. 100%. Acho que não chove. Se eventualmente, tipo, cinco minutos chover antes, aí a gente faz aqui em cima. Só que aí, realmente, vai ser o improviso aqui em cima. Tipo, só a cadeira e a nave no chão. Mas acho muito difícil chover, assim, pelo que eu tô falando com todo mundo. Mas aí, eu deixo com você. Ai, meu Deus. Agora é a hora do risco. Agora é a hora do... A última que eu tive assim, eu falei, faz fora e deu tudo certo. E a sua opinião? Faz fora. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Vai chover mais. Vai chover mais. Vai chover mais. Vai chover mais. Pode acreditar. Vai que vai dar certo. Vai, gente. Ai, não choro. Vou chorar. Tá lindo. É, mas não vale chorar por causa da presidência do tempo, aí. Aqui, ó. Ele tá chorando, não. Vai chover. Não, não. Você quer ir lá fora comigo olhar? Vamos lá fora. Vai lá fora ver. Era o que você queria, amor. Você não quer ir lá fora ver? Quer ver com o Breno? Quer que eu pergunte pra ele? Ele vai falar lá fora. É, entendo. Tem um problema. Vai lá. Vem olhar comigo. Vamos olhar o céu lá fora, porque ele não tem. Tá muito molhado? Não. Ó. Tá apundando. Não. Pode ir. A gente vai... A gente carrega o tablado. Assim, tipo, eu, por mim, não faria essa cerimônia aqui sem dúvidas, assim. Sem dúvidas. Você veio casar aqui por quê? Por tudo isso? É por isso? É. Então faz aqui fora. Ai, gente, vamos fazer então. Vamos maquiar pra fazer um ensaio lindo seu, vai. Ai, que bom! Tchau. Tchau, tchau. O que é isso?